Oi, oi, amigos! E aí, como vocês estão? Tudo certinho nessa terça-feira? Estava dando palestra até agora, foi muito boa a palestra sobre produtividade que eu dei pro pessoal lá da UFPR. Foi uma capacitação pra empresa júnior de lá. Valeu super a pena, mas estou falando há uma hora e meia e vou continuar falando, ainda bem que hoje eu acordei com vontade de falar. Hoje a gente vai conversar, gente, sejam muito bem-vindos, boa noite. A gente vai conversar sobre revisão nos estudos. Como, por onde, em que época, com que quantidade, por quanto tempo, todas as perguntas serão respondidas, beleza? Então, vamos entrando, deixa eu dar oi pra vocês. Oi, Isa, oi, Carol, oi, Matheus. Oi, Nath. Oi, Augusto. Oi, Nádia. Oi, Fábio. Boa noite, gente. Como está a terça-feira de vocês? Tudo certo por aí? Vocês estão bem? Oi, Carol, boa noite. Só num ambiente diferente hoje, né? Porque eu estava aqui, ali, bem ali, dando palestra. Aí, já fiquei aqui mesmo, porque acabou de acabar. Então, já fiquei aqui pra nem me desbloqueio. Boa noite, Grace. Melhor sistema pra mim foi da Laura Amorim. Me conta como é que é, Clar... é Clarissa? Me conta como é que é que eu não conheço o sistema dela. Aliás, adoro a Laura. Boa noite, estuda garoto. Oi, Dri. Drica. Qual é o sistema de revisão que vocês fazem? Me contem. Porque hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre revisão. Vamos entender como fazer uma revisão que realmente consiga colocar na prática. Porque o grande problema das pessoas é teoria, ótimo, legal, tem que fazer revisão. Mas como é que eu vou conseguir colocar isso na prática lidando com o sentimento de que eu estou revisando e parece que eu estou perdendo tempo. Que eu deveria estar estudando uma coisa nova. Certo? Isso tudo, a gente, tudo... A verdade é que tudo nasce na nossa mente. Então, esse pensamento, ele precisa ser combatido. E a gente já vai combater agora nesse primeiro momento, tá? Vocês têm esse sentimento de que vocês, enquanto estão revisando, parece que vocês estão perdendo tempo? Alguém tem esse sentimento quando revisa? Boa noite, professora. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Lima. Tudo ótimo. Graças a Deus. Carol falou mapa, flashcard e questões. Por onde você revisa? Ótimo. Vamos falar sobre isso também. Vocês têm esse sentimento, gente, de que eu estou perdendo tempo enquanto estou revisando? Contem para mim. Porque vocês sabem que toda vez que eu começo a falar alguma coisa aqui com vocês, a gente começa pela importância, né? Ó, o pessoal falando que tem. Beleza. Começamos pela importância. Se a gente não souber o porquê é importante revisar, não adianta, gente. Não adianta ter a melhor técnica possível. Vocês não vão colocar na prática. A revisão, seja para qualquer estudo, um estudo de prova, um estudo para a sua vida, um estudo pessoal e profissional, ele precisa ser revisado. Primeiro ponto. Nossa mente não foi feita para lembrar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas no momento em que a gente entra no sono profundo de noite, a nossa mente, tipo um software de computador, ela faz uma limpeza geral ali. Ela dá uma atualizada nas informações, buscando quais são as informações realmente importantes, mas ela também vai eliminando o que ela acredita que sejam informações pouco importantes, informações que você pode ignorar com o passar do tempo. Como é que ela faz essa triagem do que é uma informação importante e do que é uma informação que pode ser jogada fora? Por meio da forma como você estimula a sua mente. Então, se você estimula a sua mente para estar a todo momento relembrando daquela informação, repetindo aquela informação para a sua mente, as chances de você internalizar e reter aquele conteúdo são muito maiores. Agora, se você vê uma vez na vida, outra é na prova, no caso, ou na prática, e não consegue resolver, acaba que a sua mente também não é culpada. Por quê? Porque ela não foi feita para lembrar. Ela foi feita para guardar informações que você mostrou para ela que, ó, essa informação é importante, beleza? Mente. Isso aqui precisa ser relembrado. Isso aqui precisa ser repetido tantas e tantas vezes até eu levar para uma memória de longo prazo. Beleza? Tá, começamos daí. Primeiro ponto da importância. Nossa mente não foi feita para lembrar. Segundo ponto do porquê é importante revisar. A aprendizagem é um processo gradual. Não adianta a gente querer... Eu estou gritando aqui, deixa eu chegar com vocês mais pertinho. Não adianta a gente querer aprender tudo no primeiro contato que a gente tem com um determinado assunto. Então, muitas vezes, a gente começa a aprender e a internalizar aquele conteúdo a partir do momento em que a gente se debruça naquilo por muitos e muitos dias, por muito e muito tempo. E aquilo, de alguma forma, passa a fazer parte da gente. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona muito bem por associação. Vou dar um exemplo aqui do famoso marketing digital. De como as coisas funcionam aqui no digital. Ah, por que aquela blogueira, ela é super famosa? Porque ela fica mostrando o dia a dia dela, ela fica mostrando as experiências. De repente, ela mostra que nesse frio que está, ela está usando meia e chinelo. E você fala, nossa, eu também uso meia e chinelo. E você associa, a sua mente traz essa associação e essa identificação de que aquilo é bom, de que aquilo é algo que você guardou para você. Porque é algo que você associou com uma realidade da sua vida, certo? Ou seja, pensem sobre o que vocês estão associando e como vocês estão associando o conteúdo que vocês estão estudando. Qual é a finalidade daquele conteúdo? Bom, a finalidade é passar numa prova. A finalidade é conseguir ler um livro e reter o conteúdo que eu estou lendo e realmente entender. Infelizmente, a gente não tem um sistema educacional eficiente no sentido de aprender de verdade, de forma autônoma e autodirigida, como se interpreta textos. Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade de interpretação mesmo. E quando a gente vai estudar, a interpretação é o mínimo que se espera para a construção de um raciocínio. E por isso, a revisão, sendo esse aprendizado gradual, faz com que a gente se lembre que cada diazinho que você estudou e depois revisou, 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 você está contribuindo para que a sua mente entenda algo que no primeiro contato foi muito complexo. E por meio dessa associação que a sua mente fez, aquilo conseguiu concatenar dentro do seu cérebro em uma afirmação, em um conhecimento realmente concreto. Beleza? Vocês conseguiram acompanhar. Esses são os dois pontos que eu queria trazer para vocês de importância. Conhecendo a importância, a gente já deixa de pensar que estamos perdendo tempo revisando. Porque a nossa mente vai esquecer, gente. Vocês sabem que vocês esquecem, que vocês não foram feitos para lembrar. Então, não adianta nada passar um mês e você esqueceu que você estudou depois de um mês. É preciso estar em contato frequente com aquele conteúdo. Beleza, Mari? Agora vamos ao como. Como, por onde, por quê, em quanto tempo. Aí, depois que a gente entende a importância da revisão, vem as perguntas. Quero saber, quem já falou que usa o método Tau aí, com que frequência que vocês revisam? Qual que é a frequência de revisão de vocês e por onde a Carol já tinha respondido, né? Ela falou que ela revisava por mapa mental, flashcards e questões. Beleza? Legal. Quando a gente vai revisar e vem essa pergunta, por onde eu vou revisar? Geralmente, a resposta é resumo. Ah, vou fazer um resumo durante a aula. O professor vai falar, vou copiar praticamente tudo que ele falou. Vou fazer um resumo, depois eu vou tentar ler esse resumo no momento da revisão. O que acontece? A gente trava, porque esse resumo está complexo demais, grande demais, não está propício para uma revisão. Resumos só são eficientes se você fez um material, que eu nem chamo de resumo, é um material para revisar. É um material que você usa com a intenção de revisar depois. Se você tem a intenção de revisar depois, esse material, ele precisa ser sucinto, claro, em poucas palavras. E aí, eu vou falar para vocês olharem depois lá no YouTube, a duas últimas lives, acredito eu, que foi sobre como fazer boas anotações, que sejam realmente sucintas, tá? Anotações que sejam reflexo da construção de raciocínio que você fez no momento de estudos. Porque são essas anotações sucintas de verdade que vocês vão pegar, analisar durante a revisão, vocês vão bater o olho. É assim que uma anotação é boa de verdade. Como é que eu sei se eu estou retendo conteúdo e se a anotação está boa? É bater o olho e aquele raciocínio anterior que você teve, ele surgiu na sua mente só de bater o olho. É assim que a gente aprende de verdade, é assim que a gente entende um conteúdo e pode revisar ele com frequência, com material bom para isso, tá? Quem mais estão perguntando se a live vai ficar salva, eu deixo no YouTube amanhã, tá? Amanhã na hora do almoço, tá lá no YouTube, mas aproveitem o ao vivo para perguntar, ok? Então, buscar sempre essa simplicidade de material. Talvez o ideal não seria buscar uma revisão que fosse por três materiais diferentes. Talvez é melhor eu escolher o que é realmente essencial, ser simplista e prático nesse ponto. O que realmente me traz resultados. Dentro de uma prova, por exemplo, o que realmente traz resultado, talvez sejam as questões, a aplicação em si. Dentro de um conhecimento que você usa para um determinado fim, a aplicação também é importante. E é ela que vai te fazer revisar de uma forma mais envolvente. Acho que essa é bem a palavra certa. A revisão, ela é chata para a gente ter esse sentimento de estar perdendo tempo. Então, a gente precisa usar os artifícios que a gente pode para tornar ela envolvente de verdade. E ela só vai ser envolvente se você estiver agindo, se você estiver fazendo alguma coisa ativamente para que aquela revisão funcione. Talvez só olhar o seu resumo não funcione muito bem. Mas, olhar o seu resumo e fazer uma meio auto-explicação ali na sua cabeça, uma concatenação de ideias ali, aí funciona, porque você está construindo algo. Só ler, ler um resumo ou passar o olho em grifos, não funciona. É preciso uma concatenação de ideias. Beleza? E aí, então a gente precisa de um material que seja menor. Ai, morre de velhinho. Material que seja menorzinho. Não dá para voltar voltando no material de base, por isso que as anotações são tão essenciais. São elas que vão servir para a sua revisão. O material que vai ser o enxugamento daquele grande material de base. Beleza? Precisamos também de um material mais dinâmico. Quando é algo muito teórico, a gente precisa de um material que seja dinâmico para ser revisado. E aí, eu me lembro da época da escola e eu fiz curso de inglês no CIE. E eles, o material dinâmico deles era colocar lacunas para que a gente possa, à medida que está lendo e completando essas lacunas e buscando recuperar raciocínios, recuperar palavras, recuperar conhecimento. Fiz isso com as leis em lacunas, faço isso quando eu estou estudando para qualquer outra finalidade. Eu deixo lacunas para que na hora da revisão, a minha mente se esforce para chegar na resposta daquela lacuna. Então, quando o material é muito teoria, a gente precisa transformar, de alguma forma, a revisão de uma forma dinâmica. Agora, se você pode aplicar, seja na prática, ver aquele conteúdo que você estudou na prática, colocar uma nova técnica de produtividade na prática, aplicar por meio das questões, aí é muito mais fácil, né? É você se envolver com aquela prática, tá? Nas matérias de exatas, reviso por questões, mas nunca sei qual assunto revisar e quantas questões. O ideal, nas matérias de exatas, é treinar mesmo. Então, talvez não fazer por quantidade de questões, e sim quantidade de tempo semanal, por exemplo, uma meta semanal ali. E porque existem questões que você vai demorar muito mais do que outras. E também, exatas, reviso por questões. E continua revisando por questões, não precisa necessariamente buscar um assunto específico. Só se tivesse a opção dentro dos filtros ali. Se tivesse a opção, você pode separar esses assuntos por semana, enfim, é questão de planejamento, tá? Beleza. Agora, falando sobre o material. O material menor, sucinto, que você consiga revisar rápido. O material dinâmico, se for um assunto mais teórico. E o material pra aplicação, se você conseguir colocar na prática, tá? E aí, agora, frequência. Qual é a frequência que vocês revisam? Tem gente que falou aí já de uma frequência. Eu quero saber qual que é a frequência de revisão de vocês. Por quê? A frequência mais famosa que existe é a frequência da curva do esquecimento. Foi feito um estudo de memória pra saber em quanto tempo uma pessoa se lembraria de uma lista que foi dada. Então, hoje, primeiro dia da pesquisa, eu vou te dar uma lista com 10 nomes. E amanhã eu quero saber o quanto dos nomes você lembra. E depois de 7 dias eu quero saber quantos nomes. E depois de 15, 30 dias. Quantos nomes você lembra? Essa pesquisa, ela foi feita para fins de conhecer como é que a nossa memória funciona. Ela não foi feita pra ser colocada na prática de um estudante. A curva do esquecimento não foi feita pra ser colocada na prática de um estudante. Por quê? Porque vira uma bagunça. Só por causa disso. Porque o planejamento, ele vira uma bagunça. E porque a intenção da pesquisa não era te mostrar como revisar. Era só por meio de uma lista que não faz sentido nenhum. Todo conteúdo de conhecimento estudado faz sentido. Ele concatene ideias na sua cabeça. Então, é totalmente diferente como funciona o seu esquecimento. E também porque esse estudo, a intenção desse estudo, é apenas assim de memória. É uma coisa mais superficial. Não é algo tão completo e tão complexo quanto um estudo pra algum conteúdo que concatene ideias. Que tem ali várias ramificações de ideias. Certo? Então, a curva do esquecimento, ela não teve a intenção de ajudar estudantes a revisarem no momento certo. E a curva do esquecimento, na prática, a longo prazo, ela vira uma bagunça. Porque vai chegar um dia que você tem 15 revisões diferentes pra fazer. E você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir ter o controle real oficial do seu dia. Alguém usa a curva do esquecimento? Me conta aqui, se usa, como é que funciona a curva do esquecimento? Se dá certo, se não dá, me conta que eu quero saber, tá? Mas, aqui, a fim de trazer os estudos relacionados à curva do esquecimento é isso. A intenção do estudo não foi ensinar estudantes a revisarem. A intenção do estudo foi entender como a memória funcionava dentro de uma lista de nomes aleatórios. nomes aleatórios e que não fazem sentido como o conteúdo faz. Então, muito cuidado em tentar, a todo custo, colocar a curva de esquecimento na prática. Não conseguir acabar se frustrando, ficando mais ansioso. Porque, realmente, o planejamento é complicado. Vão ter dias que vão ter muitas revisões a longo prazo. Muitas revisões pra fazer e aí complica, tá? Ó, o Wellington falou. Faça a revisão semanal, tira um dia da semana pra isso. É isso aí, Wellington. Eu também acredito que essa é a melhor forma de revisar. Quais são os pontos positivos de quando você escolhe pra uma revisão semanal? Você organiza, você se planeja a fazer essa revisão de uma forma muito mais estruturada. É um padrãozinho. E você vai se estruturar por blocos. Então, por que que eu falo também pra vocês estudarem em uma semana? Foca numa coisa só. Pega aquela única coisa que você precisa estudar. Seja ela matéria, seja ela assunto dentro das vertentes do seu trabalho. Foca naquela única coisa. De verdade. Passa aquela semana assim, ó. Mergulhado naquilo. O Bill Gates, ele tinha o que ele chamava de Think Weeks. O que que era isso? Ele se reclu... Reclu... Recluia? Reclusava? Reclu... Ele ficava recluso. Ele ficava recluso. E ele focava em estudar determinado assunto. Ele pegava vários livros sobre aquilo. Ele começava e terminava livro por livro. Deixava ali suas anotações, suas reflexões. Enfim, ele tirava uma semana pra focar, pra mergulhar em um único assunto. Com começo, meio e fim. E aí, o que que ele tinha ali? Ele tinha um bloco de uma semana de assuntos que foram vistos por ele. E depois, o que que acontecia, acredito eu, isso já é da minha cabeça. Ele chegava na próxima segunda-feira da próxima semana. Ele pegava aquele bloco de assuntos que ele conseguiu estudar naquela semana. Que ele mergulhou inteiramente naquela semana. E revisava na segunda-feira. E tudo se separa, tudo de forma automática começou a se separar em blocos da semana. Eu vou pegar, é como se, eu sempre faço essa analogia, ó. Imagina, eu falei pra vocês que a aprendizagem é um processo gradual de crescimento ali. Um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias, beleza? Vamos fazer essa analogia aqui comigo. Pega um tijolinho. Hoje, terça-feira, vocês estudaram um assunto que é o assunto da semana. É a linhazinha do tijolinho da semana. Pega aquele tijolinho, coloca ali com cuidado no chão, na sua base. Coloca ele com cuidado. Terça-feira foi isso, é esse tijolo. Amanhã, quarta-feira, vai ser mais um tijolinho. Na quinta, outro. Na sexta, outro. No sábado, outro tijolinho. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter ali um blocão de coisas que eu estudei na minha semana. Que começou ontem, foi dia 9, e terminou lá pelo dia 13, 14 de agosto, tá? Essa semana, essa semana, eu vou colocar numa planilha, de uma forma bem fácil. Ó, na semana do dia 9 ao dia 13 de agosto, eu estudei determinados assuntos daquela determinada matéria. Foi isso, isso, isso e aquilo. Beleza. E o que que vai acontecer? Segunda-feira, que é que dia é segunda-feira, gente? 14, 15, 16? 16, vamos dizer que é segunda-feira, dia 16. Dia 16, acho que é 15. Dia 16, segunda-feira, eu vou pegar todo aquele bloco que eu estudei e eu vou dar uma revisada. Se eu demorei uma semana pra estudar tudo aquilo, mas estudar de verdade, com construção de raciocínio, com associação de palavras, com colocar na minha própria linguagem, vai chegar segunda-feira, eu vou bater o olho naquilo e todo aquele conhecimento vai vir como uma enxurrada. Eu mergulhei, vai vir como uma enxurrada na minha cabeça. Bum! Todo aquele conhecimento, ele volta pra você. A ideia é que volta, se você estudou direito, vai voltar. E se você passou uma semana estudando, a primeira revisão talvez vai demorar ali uma hora, um pouquinho mais. Porque com o passar do tempo, você vai estar tipo assim, nossa, tô muito acostumado com isso. É tipo uma habilidade nova que você tem. Tipo assim, jogar pimbolinho, vamos dizer. Você tá há mil anos enferrujado. Aí você tá lá tentando jogar pimbolinho, tá tentando e você tá vendo que você tá enferrujado, não tá pegando o jeito do negócio. Mas aí você faz aquilo todos os dias, tá? De férias, você vai começar a fazer aquilo todos os dias. Nos últimos dias, é meio que o bracinho lá, o negócio que movimenta os homenzinhos, os jogadores, no caso, né? Já meio que faz parte de você. Já é uma coisa assim, uma continuação do seu corpo. Você gerou habilidade naquilo. Então, o passar do tempo, a aprendizagem é gradual. Você tá ali, ó, tranquilo, cheio de habilidade naquele conteúdo que inicialmente era estranho, tá? Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? E aí, voltando na analogia da parede. Então, você colocou ali aquele bloco de conhecimento da primeira semana. E pra você colocar o próximo bloco de conhecimento em cima, pra construção da sua parede, você precisa dar uma assentada, sabe? Pega a sua mentezinha e assenta aquele tijolinho, assenta aquele conteúdo. Isso é a revisão. Por quê? Porque na hora que você precisar colocar mais conteúdo em cima, vai tá sustentável. Vai tá forte o suficiente pra crescer essa parede de conhecimento, tá? Cresça uma parede de conhecimento de vocês, de forma organizada, de forma cumulativa, porque daí vai acontecer de vocês estarem num momento de nervosismo, que precisa se lembrar, tô numa palestra, preciso lembrar daquele conhecimento, recuperar aquilo. Ou tô aqui na prática, preciso relembrar daquele conhecimento, tô numa prova, não posso ter branco. E a sua parede de conhecimento vai tá forte o suficiente pra qualquer situação de pressão, o vento, a chuva, enfim, nada vai derrubar a sua parede de conhecimento, se você cuidou desse crescimento dela da melhor forma possível. Beleza? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo? Então, sobre frequência, é isso. Falei do problema da curva do esquecimento, estudar, revisar no começo da semana, que é o ideal. Estudar uma coisa só por semana, com começo, meio e fim, pra que vocês possam usar esses blocos, tá? E pra organizar, o ideal é que vocês tenham uma planilha que já monte certinho o que precisa ser revisado, como você vai revisar, qual é a revisão da semana. Dessa forma, de uma semana, os blocos da semana ficam mais fáceis, vão ver. Mas, mesmo assim, uma planilha ajuda, tá? Mapas mentais e resumos, desde que feito com suas palavras, ajudam muito na revisão. No mapa mental, só porque os assuntos são colocados de forma relacionada e organizada. Eu também amo os mapas mentais, acho que funciona até melhor, que resumo, porque eles meio que te forçam a colocar uma palavra só ali a cada quadradinho, né? Eu falei sobre isso nas últimas lives, depois vocês vão lá olhar no YouTube, tá? Então, a gente tem blocos semanais, que vão ser revisados semanalmente. Simples, fácil, sem uma grande logística de planejamento de curva de esquecimento. Fica muito mais tranquilo. E com esse material certo, material que dá pra revisar de forma rápida, fica também muito mais fácil. Combinado? E aí, agora, a gente precisa falar sobre manutenção. Beleza, Mari? Entendi a importância. Compreendi que eu não posso pensar que eu tô perdendo tempo, e sim que eu tô ganhando o tempo que eu investi anteriormente. E também entendi como que eu vou fazer isso. Eu preciso escolher os materiais que são essenciais, o material sucinto, de preferência feito por mim, tá? A aplicação, se for possível, na prática. E se não, o material mais dinâmico, se só tiver teoria. E pra que eu consiga manter isso. Pra que você consiga manter, a associação, ela precisa ser a palavra de ordem aqui. Porque se revisar, é tal, o tempo inteiro retomando experiências anteriores, o tempo inteiro você está associando uma coisa que você já estudou. Isso o seu cérebro gosta. É como se ele se sentisse muito confortável quando ele já viu alguma coisa, né? Ou quando ele já ganhou habilidades pra fazer determinada coisa. E aí, trabalhem essa associação, essa dependência que o cérebro faz de concatenar ideias e informações da forma mais positiva, mais benéfica pra vocês. Mais vantajosa pra vocês. Que é por meio de mnemônicos. Eu amo mnemônicos. O que eu sempre trago pra vocês, como eu organizo as palestras, como eu organizo as lives, como eu organizo meus estudos, como eu organizo a execução de tudo que eu faço, é no método Mente a Prova, que é o e como. Importância como fazer organização, manutenção e análises. Então, eu tenho um mnemônico que faz com que eu não esqueça quais são as palavrinhas chaves aqui, tá? Isso é importante também. Os mnemônicos ajudam bastante. O que mais? Ontem eu fiz um post sobre adultos. Como adultos aprendem? Porque não é possível que a gente ainda não tenha se tocado, que a gente não aprende como criança, a gente não é mais criança. A forma como uma criança aprende é totalmente diferente da forma como um adulto aprende. Não só pelo crescimento da pessoa em si, pessoal e profissional, como pela realidade da vida, da quantidade de tempo, de como destina o seu tempo. Então, adultos têm pontos positivos, por mais que talvez cognitivamente o cérebro não esteja recebendo como o da criança, né? Dizem que criança aprende de forma mais fácil que os adultos. Mas os adultos têm um ponto muito positivo, que é justamente a experiência que a gente falava no início da live. As experiências fazem a gente aprender. A integração do estudo com uma finalidade específica faz a gente aprender de verdade. Então, usem isso para manutenção do conteúdo e de uma boa revisão. Beleza? Aprenda a conectar informações. Segundo, como eu vou manter a revisão? Somente entendendo com muita clareza do porquê que você estuda, qual é a finalidade real dos seus estudos e mudando talvez a associação que você tem dos seus estudos. Tem muita gente que acha que estudo é um mal necessário, sabe? Ah, estudo é horrível, é sacrificante, eu não gosto de estudar, a imagem que eu tenho da época de escola não é boa ou se é boa não é por conta dos estudos, né? Tem aqueles vários memesinhos do pessoal perguntando Ah, o que você gosta de fazer na escola? Eu gosto da hora do lanche. Eu, no caso, eu gostava da hora do lanche. Eu gostava da hora de conversar. E não do estudo em si. Mas reviver muito porque o sistema educacional acabou só passando o conhecimento pra frente, né? Chuta conhecimento na nossa cara e não acendendo a chaminha do que o estudo representa de verdade na nossa vida. E eu tô aqui pra acender essa chaminha de volta no coração de vocês. Porque o estudo é curiosidade, o estudo é aperfeiçoamento, o estudo é desenvolver, é evoluir, é absolutamente tudo que a gente tá aqui fazendo, tá? A gente tá aqui pra desenvolver, pra evoluir profissional e pessoalmente é só o estudo que vai trazer essa possibilidade e transformar isso numa verdade. Então, que a gente possa mudar a associação atual que a gente faz sobre os estudos. Hoje, talvez, você pensa que é algo ruim, que é algo penoso, mas a gente pode encontrar prazer nos estudos. Tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, eu descobri por meio de estudos e eu aprendi por meio de estudos porque eu pensava de uma forma totalmente diferente o que fazia com que a minha vida fosse totalmente diferente. Mas são exatamente os meus estudos que me trouxeram até aqui, que me trouxeram e me revelaram tantas verdades importantes que me fazem mais forte, que me fazem ser quem eu sou hoje. Então, que a gente coloque emoção nos estudos de verdade porque emoção também é uma forma do nosso cérebro vincular informações. Quando a gente gosta, quando a gente vai estudar com essa intenção de prazer, de tô aqui formulando raciocínio com curiosidade, com vontade, com qualidade, é muito mais fácil de reter o conteúdo. Vocês concordam comigo? Diferente você estar ali, ah, que saco! Tô estudando, mas não queria estar aqui. Mais um dia. Não consigo nem levantar da cama, obviamente, porque o dia é chato pra caramba se você acredita, se você associa o seu dia a coisa chata, é difícil de levantar da cama. Mais um dia em que eu tô aqui tentando estudar, não tô reteno nada, tô só fingindo que eu tô estudando, porque eu não gosto de estudar. Quando você coloca emoção, quando você coloca prazer nos estudos e entende tudo isso que eu tô falando, sente de verdade na prática, você passa a fazer uma nova associação dos estudos e... meu ócio tá acabando. Passa a fazer uma nova associação dos estudos e essa associação é positiva e, portanto, toda vez que você se senta pra estudar é prazeroso, é gostoso. Vou até deixar uma dica pra quem tá sentindo assim que o estudo não é legal, que ainda precisa mudar essa mentalidade em relação aos estudos. Vou deixar uma dica... Tipo, como é que fala? Um hack? Tipo, um hack, tá? Um hack aí, pra quem não sabe o que é, é... Ai, não tem palavra melhor que hack. É uma forma de burlar a sua mente. Uma forma de burlar a sua mente que acredita que estudar é chato. Você vai colocar num post-it cinco coisas que você gosta muito, cinco sensações que você gosta muito. Pode ser comer um chocolate, o cheiro de uma pessoa, o olhar pro céu, o dormir, sensações que você gosta muito. Aí, toda vez que você sentar na mesa, a primeira coisa que você vai fazer antes de estudar é ler aquelas coisas e tentar se imaginarem naquela situação. Coisa rápida, tá? Menos de cinco minutos você faz. Ler aquelas sensações. Porque, o que vai acontecer? A associação que antes de sentar pra estudar era, tô me arrastando pra estar aqui, vai passar a ser a associação positiva daquelas boas coisas que você colocou no post-it. Tá? Isso é bem legal, super funciona. É tipo um burlar a sua mente. controlar, enganar o seu mestre da sua própria mente. Tá? Você lê um PDF, depois faz exercícios. Então, quando eu estudava pra concurso, eu fazia questão, fazia pré-questão, é bom pra associação. Depois eu li a teoria e depois eu fazia mais questões. Eu fazia sanduichinho. Tá? E dividir o PDF em partes. É sempre bom a gente dividir a grande tarefa em pequenas partes. Sempre muito importante. Então, gostar de estudar é importante pra manutenção. Conhecer a finalidade dos estudos como a gente falou. E também, pra que a gente lembre das coisas, a gente precisa estar descansado. A gente precisa estar se alimentando bem, fazendo exercício físico. Tudo isso contribui para o bom funcionamento do nosso cérebro. Eu não preciso vir aqui e falar essas coisas óbvias pra vocês. Vocês sabem. Só precisa colocar na prática, né? Então, se organizem aí pra colocar tudo isso em prática. Deixei videozinho de marmitinha pra vocês aqui no Instagram. Tem... O que mais? Tem a rotina que vocês podem se inspirar de organizar os horários de vocês pra conseguir fazer as coisas boas da rotina. Beleza? E por fim, as análises. Terminando o nosso mnemônico aqui e as análises. Essas análises eu faço semanalmente hoje. Nada mais é do que você se perguntar. E aí? Tá dando certo isso aqui que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo revisar de verdade? Eu tô me aproximando dos meus objetivos? Eu tô melhorando? Eu tô vendo a minha evolução? Porque quando a gente vê a nossa evolução a gente é a nossa própria motivação, é a nossa automotivação. Como é que tá? Entenda essas análises até pra entender onde você tá errando e como resolver cada um dos percalços que foram aparecendo aí no seu dia a dia, tá? E às vezes nessas análises você vai pensar assim nossa, a revisão no começo da semana não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Ah, porque segunda-feira eu começo com preguiça. Então muda, muda pra sábado por exemplo, muda pro final de semana. Faz de alguma forma mapeia o que dá certo e o que não dá. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês acharam que tá faltando? Falar sobre revisão. alguma coisa talvez que na prática não tá dando certo? Como é que vocês estão aí? Olha, vocês estão bem pra trás. Tudo certo? Podemos fechar o dia de hoje. Podemos fechar essa live. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima. A próxima live provavelmente vai ser terça-feira também. Beijo, beijo. Bons estudos pra vocês. Tchau.